Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior, e hoje eu começo uma série de vídeos com a história do Chevrolet Opala. Roda a vinheta. Aí está, o carro espaço. É assim o Chevrolet Opala. O carro vivo, o carro surpresa, o carro prático. Chevrolet Opala, o carro conforto, o carro linhas, o carro lindo, o carro lógico. Antes de entrarmos na história do Chevrolet Opala, é importante salientar algumas informações sobre a Opel e o seu modelo que deu origem ao nosso Chevrolet. Adam Opel fundou em 1862 na Alemanha uma empresa de máquinas de costura e bicicletas que deu origem, em 1899, a uma fábrica de automóveis, que teve como primeiro modelo o Lutzmann. Em 1901, Alexandre Dahac entrou na empresa e surgiu a marca Opel Dahac, que teve como primeiro modelo o Opel 1012 HP, em 1902. Em 1920, a Opel foi a primeira marca da Alemanha com uma linha de montagem e, em 1929, passou para as mãos da General Motors dos Estados Unidos, tornando-se uma subsidiária da companhia na Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, a Opel trabalhou no projeto de um novo carro médio, chamado de Opel Olympia Record, na Alemanha, e Opel Record, em outros países. Ele era um sedã de duas portas, com estilo americano da época, com motor dianteiro de 4 cilindros, 1.5 de 52 cavalos, ou 1.7 de 63 cavalos, transmissão manual ou automática, tração traseira, suspensão dianteira independente e traseira com eixo rígido. Na sequência vieram os modelos Caravan e Conversível. A partir daí, vieram as gerações seguintes, como o Opel Record P1, de 1957, o Opel Record P2, de 1960, e os sucessores, Opel Record A, de 1963, com novo estilo e novas motorizações, o Opel Record B, de 1965, e o Opel Record C, de 1967, que originou o modelo Commodore A, versão mais luxuosa do Opel Record C, que deram origem ao nosso Chevrolet Opala. Ainda vieram as atualizações da Série D, de 1972, E1, de 1977, E2, de 1982, e em 1986, sua produção foi encerrada, dando lugar ao Opel Omega. Ele foi produzido em diversos países, como a Bélgica, Suíça, África do Sul, Austrália e México, onde se chamou Opel Record Olímpico. No Brasil, em 26 de janeiro de 1925, foi registrada, no segundo tabelionato de São Paulo, a Companhia Geral de Motores S.A., com sede na Avenida Presidente Wilson, 2935, no bairro de Ipiranga, empresa que, logo depois, passou a se chamar General Motors do Brasil S.A., e em 26 de fevereiro, foi instalada a linha de montagem de caminhões. Em setembro de 1925, foi produzido o primeiro veículo com a marca Chevrolet no Brasil, um furgão, e em 12 de agosto de 1930, foi a inauguração oficial da planta de São Caetano do Sul. Em junho de 1957, foi fabricado o primeiro caminhão Chevrolet Nacional. Em 10 de março de 1959, foi inaugurada a planta da GEM em São José dos Campos, com a presença do ex-presidente Juscelino Kubitschek, e em outubro de 1964, foi lançada a perua C14-16. Em 1966, a General Motors do Brasil estava às voltas com a decisão da escolha de um modelo de veículo de passeio para fabricação no Brasil, e a revista Quatro Rodas mostrou na sua edição de setembro de 1966, um dos modelos que ela testava, um Opel Cadete Limousine. Vários modelos estavam sendo testados, mas ainda não havia uma decisão final. Em 23 de novembro de 1966, a General Motors do Brasil organizou uma reunião coletiva no Clube Atlético Paulistano em São Paulo, com um jantar dançante, onde o então presidente da empresa anunciou um futuro carro de passeio brasileiro da marca, sem divulgar muitos detalhes. A revista também flagrou em testes no Brasil, e publicou na sua edição de dezembro de 1967, duas unidades do Opel Record Olímpico, modelo produzido no México. O nome Opala ainda não estava definido, apesar de já ser usado pela imprensa especializada ao local. E os testes, os quais Ciro Caires, famoso piloto de corridas da época, teve contribuição fundamental no aprimoramento e reformulação de alguns sistemas, os adequando à realidade brasileira, aconteciam na região de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. O projeto 676, segundo a própria GM na época, era um projeto baseado no Opel Record alemão, mas com características próprias para o mercado brasileiro. O responsável por seu desenho com características de Chevrolet foi o designer americano David Clark. Alguns estudos foram feitos principalmente sobre a dianteira, até se chegar ao desenho final do produto. A General Motors do Brasil se preparava para o lançamento do seu primeiro automóvel de passeio produzido por aqui. A linha de montagem estava definida na planta de São Caetano do Sul, juntamente com a produção do ferramental e estamparia. E a planta de São José dos Campos ficou com a fundição e usinagem de motores. As alterações para a versão final continuavam sendo flagradas pela revista Quatro Rodas, como a nova frente com nova grade e faróis redondos, mostrados na edição de junho de 1968. Em meados de julho de 1968, o carro estava pronto e a General Motors do Brasil inaugurou um centro de treinamento técnico para toda a sua rede para que ela estivesse preparada quando o carro fosse lançado oficialmente. As revistas Quatro Rodas de julho e agosto de 1968 publicaram os testes finais dos protótipos do que seria o novo carro da Chevrolet no Brasil, que acompanhou e o documentou. Foram mostradas diversas unidades sem camuflagem, inclusive com comunicação visual de carro em testes, rodando pelo interior de São Paulo em estradas de asfalto e terra, finalizando o trabalho de testes da equipe de engenharia experimental. A edição de outubro de 1968 mostrava a linha de montagem com algumas unidades que seriam destinadas às campanhas publicitárias de lançamento, recebendo os últimos retoques. As fotos para publicidade foram feitas em diversos lugares do Brasil, como Foz do Iguaçu, Campos do Jordão, Campinas, São Paulo capital e também no estado da Bahia. O nome Opala foi oficialmente escolhido entre 800 sugestões apresentadas por pessoas ligadas à General Motors do Brasil. Era uma junção dos nomes Op de Opel com Pala de Impala e é o nome também de uma bela pedra semipreciosa que ganha diferentes tons quando exposta à luz. A GM fez uma campanha antecipando o lançamento do seu primeiro carro de passeio produzido no Brasil, despertando a curiosidade do público com celebridades como Tônia Carreiro, Rivelino e Jair Rodrigues. O Chevrolet Opala foi lançado oficialmente para a imprensa especializada como modelo 1969 em São Paulo no Clube Pinheiros, onde fez sua primeira aparição durante um jantar no dia 19 de novembro de 1968 e no dia 20 ocorreu uma exposição técnica e experiência de direção no Santa Paula e Art Club na região de Interlagos durante todo o dia incluindo o almoço. Para o público em geral, o Chevrolet Opala foi apresentado no sexto Salão do Automóvel, realizado entre 23 de novembro e 8 de dezembro de 1968 no pavilhão de exposições do Ibirapuera, onde foi a grande vedete do stand de 1.500 metros quadrados da General Motors do Brasil em um palco giratório acompanhado por belas modelos e mísseis nacionais. Inicialmente, o Chevrolet Opala foi oferecido apenas com carroceria monobloco sedã com quatro portas, com dois tipos de acabamento, a versão de entrada, também chamada de standard, e a de luxo, como a topo de linha. O desenho do Chevrolet Opala reproduzia o Opel Record C combinando linhas retas e curvas com diferenças na dianteira e na traseira. Vinha com para-choques cromados, na dianteira tinha faróis redondos, setas posicionadas abaixo do para-choque e grade cromada em toda extensão. Na traseira, trazia lanternas separadas das luzes de ré que ficavam abaixo do para-choque e acabamento cromado em toda extensão do painel traseiro. O desenho das supercalotas cromadas também diferenciava os modelos, assim como outros detalhes como os frisos. Internamente, tinha bancos inteiriços revestidos em vinil emborrachado que permitia levar até seis passageiros, razão pela qual a alavanca de mudança de marcha era na coluna, além de revestimento interno com tapete em buclê na versão de luxo. Tinha painel retilíneo revestido em material corrugado, volante de dois raios, painel de instrumentos com dois grandes mostradores principais, sendo o da direita velocímetro com odômetro e o da esquerda um instrumento combinado com marcador de nível de combustível, marcador de temperatura do motor e luzes espia. Dentre eles, na versão de luxo, havia um relógio analógico. Além disso, dependendo da versão, podia vir com acendedor de cigarros, rádio... Um detalhe característico era o pedal do acelerador, que era articulado para cima, mas com a base presa no assoalho. Na mecânica, as duas versões do Chevrolet Opala podiam vir com um motor dianteiro 2.5 de quatro cilindros ou 3.8 de seis cilindros, usinados pela própria GM em sua planta de São José dos Campos, com transmissão de três marchas. O diferencial entre a versão quatro cilindros e a seis cilindros era apenas o emblema de identificação da motorização nas laterais do carro. Os motores quatro e seis cilindros eram praticamente idênticos. Diferiam entre si apenas o número de cilindros, mas dimensionamente eram parecidos e compartilhavam pistões, bielas e anéis. E tinham o diâmetro dos cilindros e curso dos pistões idênticos, de 98,42 milímetros por 82,55 milímetros. O motor de quatro cilindros em linha tinha 2.508 centímetros cúbicos ou 153 polegadas cúbicas, com 80 cavalos e 18 quilograma-força-metro de torque brutos e havia sido lançado nos Estados Unidos no Chevrolet Nova em 1961. O motor de seis cilindros em linha tinha 3.769 centímetros cúbicos ou 230 polegadas cúbicas com 125 cavalos e 26,3 quilograma-força-metro de torque brutos e havia sido lançado nos Estados Unidos no Chevrolet Impala em 1963. Esses dados são conforme ficha técnica do folder de lançamento do carro. Eles tinham bloco e cabeçote de ferro fundido, comando de válvulas no bloco, acionamento de válvulas por vareta, tuchos hidráulicos que garantiam o silêncio e a suavidade de funcionamento e dispensavam a regulagem de válvulas e tinham alimentação por um carburador de corpo simples. Olhe! Olhe o Chevrolet Opala! O Chevrolet Opala tinha suspensão dianteira independente com molas helicoidais, barras tensoras, barra estabilizadora e amortecedores de duplação e traseira com eixo rígido com molas helicoidais e barra estabilizadora transversal. Vinha com freios a tambor nas quatro rodas, rodas de 14 polegadas, mídia a 4,57 metros de comprimento, 1,75 de largura, 1,38 de altura, com 2,66 de entre-eixos. Pesava 1.125 quilos e tinha porta-malas de 760 litros. Pronto! Seu carro chegou! Entre no Chevrolet Opala! Sinta o seu conforto! A beleza interior refletindo a beleza exterior! É sensacional! É sensacional! Pronto! Seu carro chegou! Prove! Sinta o Chevrolet Opala! É o carro certo! O tamanho certo! O conforto certo! O conforto certo! Pronto! Seu carro chegou! Veja o que a GM fez para você! O carro certo! É sensacional! E não é um carro só! São quatro! Toda uma nova geração de automóveis! Chevrolet Opala! O carro carros! O carro certo! No tempo certo! No lugar certo! Seu carro! Aqui! Agora! Já! É tempo de Chevrolet Opala! O carro certo! Foram realizados investimentos na ordem de 150 milhões de dólares para a produção do primeiro carro de passeio da General Motors do Brasil. Grande parte utilizado na usinagem dos motores. Houve uma estratégia de marketing no lançamento do carro, onde houveram anúncios simultâneos em todos os veículos de comunicação, junto ao aparecimento de uma unidade em pelo menos uma das revendedoras de cada estado brasileiro, dentro de uma caixa fechada, cuja abertura foi feita no mesmo horário e data. Em 1966, a General Motors do Brasil possuía 5.130 empregados e com o início da produção do Chevrolet Opala, aumentou para 8.155 empregados. Na edição de maio de 1969, a revista Quatro Rodas trazia o resultado de uma pesquisa de satisfação com os primeiros compradores do Chevrolet Opala em todas as suas configurações. Dentre esses compradores estavam o piloto Bir de Clemente e Paulo Pestana, então diretor do Departamento de Trânsito de São Paulo. Cerca de 90% dos entrevistados estavam satisfeitos com a compra e os destaques foram as belas linhas do carro, suspensão macia, tamanho do porta-malas, manuseio suave e aceleração. Os pilotos Sterling Moss, Phil Hill e Jack Stewart testaram o Chevrolet Opala juntamente com outros carros nacionais para avaliações da revista Quatro Rodas e o carro da Chevrolet sempre despertou grande atenção, com diversos pontos de destaque. Na mesma edição, a revista publicou um flagra de um GT Opala nas dependências da General Motors do Brasil em São Caetano do Sul. Era um modelo com duas portas, até então ele só era comercializado com quatro portas, com carroceria estilo fastback na cor amarela, com grade pintada de preto, teto de vinil, rodas cromadas e câmbio de quatro marchas com uma pegada mais esportiva. Empresas que preparavam carros aumentando seu desempenho ou mudando seu visual tiveram no Chevrolet Opala grandes inspirações. Surgiu então o Opala E da Invemo. Sobre ele e a chegada de versões modificadas de fábrica, os SS, veremos no próximo capítulo. Beleza Chevrolet. Estilo Chevrolet. Conforto Chevrolet. Desempenho Chevrolet. O carro certo. Chevrolet Opala. Bem-vindo. Bem-vindo. Aqui finaliza a primeira parte da história do Chevrolet Opala. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá!